O cenário do segundo dia de matrículas para o ensino infantil foi esse, choro e decepção. Preciso trabalhar, eu sou mãe solteira, eu sou mãe solteira, eu tenho duas filhas, eu preciso trabalhar, como que eu vou deixar minha filha? Minha filha tem sete anos, ela nunca estudou, eu estou em processo de perder a guarda da minha caçula, ela tem dois anos e eu, pelo visto, vou perder a guarda da minha filha, porque eu não consigo ser meio. Gente que de desespero perdeu a paciência. Eu tenho uma ordem judicial desde 2016, porque a prefeitura não arrumou vaga para ela. Pararam de pagar em julho do ano passado, a dona do berçário não aceita mais ela, porque sem receber, eles não têm a obrigação de ficar com as crianças. Faz 8h10 da manhã já não tinha mais vaga no sistema, ontem. 4 mil vagas sumiram assim, você vem aqui resolver, um joga para um, joga para o outro. Eu vim hoje porque esse meio começa hoje, manda vir na sexta-feira, quem garante? E quem vai para o cadastro reserva reclama que nessa fila, a vez dele nunca chega. Eu estou há três anos tentando uma vaga para essas meninas aqui, sempre assim, volta na segunda, volta na terça, volta daqui 15 dias e continuo esperando. A Ana está desempregada. A esperança para esse ano era ter uma vaga no CEMEI para poder procurar emprego. Só que a vaga do filho dela não saiu. Está bem difícil, porque eu não tenho com quem deixar ele, a minha mãe é doente. O pai dele só me ajuda com pouco, tipo assim, dá mal o que ele comer. Aí eu pago quase 400 reais de aluguel, então assim, é muito difícil. Você está aqui pelejando, lutando para conseguir uma vaga para o seu filho, isso é muito humilhante. Já a Rose teve mais sorte. Como eu fui a segunda da fila, e aí assim que eu fiz o cadastro, a minha já deu de cara, logo já liberou e matriculei ele. Assim, foi muito rápido. São 14 mil vagas para a educação infantil de Aparecida de Goiânia. Dessas, 4 mil são destinadas apenas a crianças entre 6 meses e 5 anos. E 70% das vagas são preferencialmente para quem tem o Bolsa Família. Muito concorrido, muita criança, muita mãe querendo colocar os filhos na escola para tentar arrumar um emprego, fazer curso. Infelizmente, quem não tem o Bolsa Família não consegue entrar no CMEI, não.